Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara foda e te faça feliz Diga que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Um mará que ele te leve pra viajar Lá pra flor e entre onde você sonhou noivar De graça, amor, contigo no banco de trajucado De leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que se eu for isso é bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que se eu for isso é bem melhor Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Um mará que ele te leve pra viajar Lá pra flor e entre onde você sonhou noivar Que faço amor contigo no banco de trajucado Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas veja eu te dar um aviso Tu vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Mas veja eu te dar um aviso Tu vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Sim!